Hey galerinha Simmer, aqui é o MisturaTubeSins e estamos de volta com o T-Sins 3 com a série do Ilha Paradisíaca e hoje é o nosso nono episódio da Maratona MisturaTubeSins e eu criei uns amigos pro Gui, pra quem não lembra no último episódio, a Drica ganhou férias de coisa da escola do Gui, acho que é isso. E ela foi tirar essas férias e o Gui ficou sozinho em casa e eu pretendo dar uma festa e eu criei uns amigos pra ele, esses dois aqui são colegas, todos os amigos dele, eu criei quatro, quatro adolescentes, dois moleques e duas meninas, pra fazer companhia pro Gui, porque ele não tinha muito amigo aqui, então eu já criei antes. Antes de gravar eu já criei eles, tudo. E eu quero que ele, tipo, namore com essa Lola, porque ela é muito bonita. Contar uma piada. Conhecer. Conversar. E depois disso eu vou colocar aqui pra ele, dar festa, dar festa em... calma aí. Dar sempre essas travadas chatas, que tem que esperar voltar. Porque eu quero ver porque não tá aparecendo. É... ah não, fora de casa eu não consigo dar festa. Então eu vou pra casa, com os dois. Cadê a minha casa? Vou vir aqui com todo mundo. É... deixa eu clicar aqui dentro de casa. Vira aqui com o grupo. Aí vem todo mundo comigo. Vamos, gente, rápido. Ah, e eu quero... Que o Gui faça uma... Monte... Entre numa banda, sabe? Chame... Chame os amigos dele pra fazer parte de uma banda. E isso vai ser muito legal. Eu vou fazer isso depois. Já que ele já toca alguns instrumentos, ele toca bateria e tem violão em casa. Ele aprendendo? Eu tenho que fazer ele aprender mais, entendeu? É... habilidade de... bateria. Que daí eu faço todo mundo... Ele formar uma banda. Eu nunca tive uma banda aqui no T-Sins 3. Não sei como é que funciona, mas deve ser bem legal. Então eu vou querer formar uma banda. E tá frio, pelo jeito, né? E eu vou dar uma festa. Vou marcar pra dar uma festa. Vai ter que ser amanhã. Não sei se a Drica já vai estar aqui. Acho que não. Apesar que já passou um dia. Tem que ser amanhã. É... deixa eu marcar. Dar festa. É... Festa adolescente. É... vou... Vai ser uma festa... Vai ser uma festa... Roupa casual. Vai começar... Uma da manhã? É agora? Então tá. É... deixa eu chamar os amigos dele primeiro. Primeiro vai ser a... Esse Harris que eu... Não. Alan Harris que eu criei. A Lola, que é a irmã dele. Cadê os outros? Cadê os outros? O Thomas também. E a Sasha. Que são os amigos. Que foram os que eu criei. E o restante aqui é tudo adolescente, né? Então... Deixa eu convidar a maioria aqui. Esse Philip aqui também, que já era amigo dele. Se der, eu convido todo mundo da lista. Que eu acho que vai dar. Não. Trágico casual. E uma hora da manhã não dá. Eu tenho que começar a festa amanhã... Acho que é às oito. O que vocês acham? Seis horas. Vai ser às seis horas. Vai começar às seis. Ele tava querendo dar a festa mesmo. Então... Vamos dar a festa. Já que a Dricka tá fora, né? Então vamos fazer uma festa adolescente. Isso eu também nunca fiz. E aí deve ser muito legal. E você vai limpar todas essas roupas aqui. Que ficam espalhadas pela casa. E eu quero fazer a Dricka virar sereia. Vocês me falaram que tem uma alga que você compra... No... Na felicidade duradoura. Então... Com a felicidade duradoura. Então eu vou fazer isso depois. Pra ver se funciona. Eu vou realizar os desejos da felicidade dela. E vou ver se... Se eu consigo comprar essa alga. Pra ela virar sereia. Eu sei que fica com a perna... De outra cor, né? Que eu já vi. Mas não tem problema. Ai... Eu acho que a Zoe tá sem comida. Nez, Zoe. Eu tô sem comida. Vai dar comida pra Zoe. A Zoe tá... A Zoe tá nanando já. Zoe, você tá dormindo? Acorda ela que eu quero... Que eu quero que você brinque com ela um pouquinho, né? Afagar. Que ela vai virar adulta. Daqui a um dia, acredita? Passa tão rápido a fase da Zoe bebê. É... Deixa eu ver. Cuidar. Não dá pra pentear ela ainda. Eu acho que ela tá... Não vai deixar ele brincar. Vem aqui treinar a bateria, então. A Zoe tá chatinho ultimamente. É... Tocar sozinho. Cãezinhos, ó... Cãezinhos não são adoráveis? São... São muito adoráveis, gente. É um amor. Ele quer fazer amizade com... Com o Thomas. E ele vem vir aqui. Na festa amanhã. Daí, gente, aproveita e já faz... Já faz amizade com o pessoal. Espero que a Drica não chegue, né? Amanhã. No horário da minha festa. Deixa eu ver a habilidade dele como tá. Já chegamos no 2 de habilidade. Então, gente, eu vou deixar ele tocar um pouquinho. E depois eu vou cuidar das necessidades dele. E eu volto com vocês no horário da festa. Ou se tiver alguma coisa de interessante, né? Antes. Eu volto com vocês. Rapidinho. Voltando aqui. E o Gui já conseguiu... A habilidade 4 na bateria. E... Eu descobri que hoje é o dia assustador. Então hoje, no caso, é feriado aqui pra eles. E a minha festa pode ser mais cedo. Porque eu tô com medo da Drica chegar. E... Mas eu não consigo. Eu não consigo cancelar a festa, né? Ah... Que chato. Então eu vou ter que esperar até as 3... Até as... 6 mesmo. Pra dar a festa. Então tá. Mas eu achei que dava pra cancelar. E não dá. Porque hoje é dia assustador, gente. Então hoje não tem aula. Não tem nada. É feriadão pra eles. E ele tá tocando muito, muito bem. Ai, uma pequena arrumação. Eu acho que aqui embaixo... Eu vou colocar aquele bufê, né? Eu vou tirar essa mesa... Esse negocinho aqui. Eu vou colocar um bufê no lugar. Uma mesa de bufê. Vamos tirar daqui. Eu vou colocar onde eu coloco. Acho que eu vou colocar lá em cima. Porque aqui em cima não tem nada. Tipo... Ninguém vai querer ficar subindo aqui pra mexer no PC. Sendo que o PC não fica aqui em cima. Fica lá embaixo. Creio eu. Não, na verdade. Eu acho que eu vou tampar aqui. Eu vou tampar. Porque senão vai vir gente enxerida aqui em cima. Não quero. Pronto. Aí eu transporto e ir pra cá, pra baixo. Aí eu vou colocar um bufê. Um bufê... Porque o pessoal fica com fome, né? Então é sempre bom ter... Uma mesinha de bufê. Deixa eu ir aqui em festa. Daí eu compro a mesa. E cadê? Aqui, festa. Comprar uma mesa roxa. Sim. E eu vou comprar também essas luzes. Pra colocar aqui. Aqui em casa. Pra ficar bem... Diferente. Bem da hora. O que mais? Acho que só. Só isso. Não preciso de mais nada. Quem faz a festa é o convidado. É o convidado, não. É o dono da casa. Então é ele que tem que... Deixar tudo legal. Deixa eu ver se... O rádio tá funcionando. Porque às vezes não toca música. Tá vendo? Ó, fica bugado. Apesar que agora a gente só tá escutando... O Gui tocar. E ele tá tocando bem, né, gente? Você tá tocando bem, cara. Você tem que montar uma banda mesmo. Vamos acelerar. Tá quase na hora da festa, já. Seis horas, já chegam os convidados. Daqui a pouco já tem gente aqui na minha porta. Já são... Quase seis. Aí o primeiro convidado já chegou. Vai, se teletransporta aqui. Peraí, Gui. Já chega. Já chega. E serve aqui. Tenho que ir. A festa tava boa. Como assim? É... Dançar ao som, né? Deixa eu colocar... Gente, não... Não me aparece a música. Dançar ao som de festa praia, né? Deixa eu ver. Vou dar voo a meio. Alto. Tá vendo? Tá bugado. O negócio de desculpa. Agora tá muito alto. Bate. Bate. Uhul. Vamos dançar. Vem aqui, dança com ela. Dançar junto loucamente. Ah, deixa eu ligar isso aqui. A música até que é legal, mas aqui. Uhul. Deixa eu colocar... É... Começar a snobar. Olha que mancada. É... Gente, dança aí. Curtir essa festa. Vamos curtir essa festa juntos. Espero que a Dricka não chegue aqui. Agora. Aí... Eu tô querendo colocar mais um globo aqui. Eu vou colocar mais. Mais um globo desse de festa aí. Deixa eu ver qual. É, eu vou colocar o de canto assim. É... Aqui o de canto. Porque fica legal. Eu vou colocar um desse. Um negócio desse também. É, mas eu tinha que usar o cheat aqui. Vou usar. Move o object zone. Daí eu coloco aqui. Deixa eu ver. Vou colocar perto da caminha da Zoe. Pronto. Aí é só a gente ligar. Eu gosto de ligar no que sai fumaça. Ligar. Mas eu vou mudar isso aqui. Vou dar efeito... Neblina. E eu vou ligar aqui também. Essa música aí. Vou dançar junto loucamente. Vamos dançar de novo. Porque a música tá muito top aqui pra eles. Dança. Dança com a... O nome dela é Lola, gente. Lola. É o aniversário de Zoe. Meu Deus. A Zoe vai crescer, gente. Esse pinguinho de gente vai crescer. Eu tenho que desligar essa música porque, né? Calma aí. Deixa eu desligar o rádio rapidinho. Pra o momento da Zoe. Zoe! Zoe, bebê. Você vai crescer. Oh, não é mais um bebezinho, gente. Cadê? Travou. Zoe. Nossa, a Zoe ficou grande. Caramba, a Zoe ficou muito grande. Zoe! Olha o seu tamanho! Gente. Olha o tamanho da Zoe. Ela tá enorme. Tá enorme. Caramba. Não sabia que ela ia ficar desse tamanho. Ai. Ficou parecendo um tamanduá. Não ficou? E as minhas cachorrinhas lá, também. Tá, mas ficou bonita, Zoe. Ficou... Ficou lindinha. Que enorme. Deixa eu ligar aqui de novo o rádio. Tava bombando as músicas aqui. É... Dançar o som de pop. Música pop. Deixa eu pular pra ver se aparece. Próximo. E aí, tá tocando? Tá, tá tocando. Essas músicas estranhas que tem aqui, né? Eles deviam colocar umas músicas... Ai, é... É mais da hora. E deu uma travada. Como sempre. Não, tá legal. Tá legal essa música. Conversa com a Lola. Cadê a Lola? Inigável conhecer. Depois romântico. Você pergunta o signo dela. O que mais? Perguntar relacionamento. E joga uma cantada já, né gente? Vai lá conversar com ela. Vamos. Deixa eu ver... Mudar o movimento. Mudar o movimento. Ondas. Esse jogo que me trava direto. Ih, gente. Vocês já deram uma festa adolescente no T-Sins? É a primeira vez que eu tô dando. Nunca... Nunca dei festa adolescente aqui. Ai, é... Negócio de... Mas eu mudei o efeito. Deixa eu ver. Mudar o movimento. É... Mudar o design. Design. Deixa eu ver. Sem padrão. Estrela. Eu acho que fica mais legal. Cadê o Gui? Tá falando com ela. Gui, cadê você? E essa travadeira e minha cachorrinha latina, gente? Apareceu de novo. Dei oi. Dei oi pra ela. E aí? Opa. Essas travadas bruscas. Gente, tem o Gui dançando lento aqui. Isso daqui também é amiga dele. Que eu criei pra ser amiga. Mas não são amigos ainda, porque eu não coloquei eles pra conversar. E o Gui só tá aqui batendo um papo. Eu quero que ele... Que ele crie um clima legal com ela. Vamos ver se ela vai deixar ele ser... Ele seduzir. Vamos ver se ela vai deixar. Vou colocar a Eba, a festa e depois pros dois dançarem. Juntos loucamente, que é mais legal. Mas você não vai afetar nada. Ah, o signo dos dois são compatíveis. E... Travou. De novo. Com essa música aí de fundo. Ai, destrava o jogo. Porque eu já vou ter que encerrar o vídeo, gente. Passou muito rápido. A hora deu... Nossa, a hora que eu gravo, eu passo tipo voando assim. Eu vou acelerar aqui. Eu quero que ele faça todas as interações. Ela não tem nenhum conjugue. Que ela não namora nem nada. E ela gostou, gente. Agora eles vão dançar. E é nessa festa muito doida. Que tá rolando de tudo. Até aniversário de cachorro. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que vocês estejam me assistindo na Maratona Mistura Tubicins. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Até amanhã. Tchau. Tchau.